Elevador Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sonho Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a soite Fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sonho Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a soite Fato real de nossa história Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata nossa identidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Não nos ajuda, só nos faz sofrer Não nos ajuda, só nos ajuda